Boa noite, Calvino. Boa noite, Régua. Boa noite, Gerson. Boa noite a todos, a todos e a todes. Eu não me acostumo muito com isso, é difícil. Então, hoje nós vamos receber o Calvino Vieira Júnior, que é advogado e que vai falar para nós sobre direitos autorais. Então, Calvino, a primeira questão aqui é o seguinte, vou te dar um tempo que você precisar para falar, para falar sobre você, sua trajetória, sua vida e essas questões. E você pode, se você quiser, já diretamente entrar nas questões as quais você se propõe falar, que é a questão dos direitos, direitos sobre imagem e tal, etc. Tá bom? Então, está com você a palavra. Boa noite a todos vocês. Não é que eu tenho um problema com todes, não, é porque eu fico receoso quando a pessoa se sente forçada a falar todes, porque para mim não tem diferença nenhuma de ninguém para nada, para que meus filhos foram criados dessa forma também. Olha, somos seres humanos, né? Que é o mais importante. Mas falar da minha trajetória aqui, acho que até interessante, porque eu nasci em Araguari, né? Vivi uma infância ainda muito ligada à questão muito natural, sem tecnologia. Eu vi televisão chegar em casa, acho que eu tinha 11 anos de idade, né? Eu vivi muito na era do rádio e também comecei minha história foi com gibis, né? História em quadrinho, com a imagem. Eu nunca imaginava que um dia eu ia enveredar para as ondas sonoras, né? Apesar que meu pai cantava muito bem, minha mãe cantava muito bem e eu comecei com a imagem, isso que eu acho é interessante. Através das histórias em quadrinhos, que a gente todo final de semana tinha possibilidade de escolher um quadrinho e nós éramos cinco irmãos, né? E era melhor ainda, porque meu pai tinha condição de cobrar um quadrinho para cada e a gente ficava trocando. E os quadrinhos foram um amparo para tudo, né? Que eu tenho hoje, até principalmente com alguns quadrinistas antigos, né? Que atualmente chamados de arte sequencial, tais como Will Wisner, que é considerado um dos incentivadores dos planos, não da fotografia, mas do cinema, né? Porque antes do Will Wisner, o Will Wisner tinha uma visão fotográfica violenta, né? Que influenciou, né? De onde vem a geração do storyboard para o cinema e a gente sabe que filme, não preciso nem falar para vocês, é uma sequência de fotografias, né? Então, aquilo que a gente aprende na fotografia é base para tudo que é na questão do audiovisual. Então, eu comecei com os quadrinhos, ainda na minha faixa de cinco, seis anos de idade, que eu nem sabia ler. Então, onde eu fui aprender a desenhar, né? Aprender a amar a questão da imagem. E ao longo do tempo desenhando, e a gente fazia o desenho na época, era a questão do... Eu não lembro o nome, era quadricular, quadricular, né? Que a gente fazia a quadratura dos quadrinhos, dividia em vários quadrinhos, né? Riscava em cima ali das imagens e numerava, né? Um, dois, três, A, B, C, D, aí você pegava um papel enorme e ia tentando copiar quadra quadrinho, ou seja, eu pegava um cantinho do quadrinho e desenhava num quadro maior, que era a gente fazer o aumento, né? Que isso era da minha época, a gente não tinha televisão, não tinha nada, não tinha nem noção disso. E eu lembrei de uma outra coisa, o meu pai, não cheguei a ver ele fazendo isso, mas ele com seus... Deus, quando eu nasci, meu pai tinha 32 anos, mas ele na faixa dos 18 aos 25, ele fazia retoque em fotografia preto e branco, ainda com lápis, né? Então isso existia na época, tirava-se a foto e a gente todos, todos nós, acho que somos da época ainda do negativo, né? Tirava-se as fotos e depois que passava para o papel fotográfico, ainda não era aquela fotografia, nem sei se eu posso falar perfeita, em que acabava precisando dar uns retoques, para tentar atingir aquela qualidade, né? Para atender a clientela e a fotografia era muito mais complicada na época, né? Tanto é que esse histórico me ajudou muito, já que você falou do direito autoral, é entrar no padrão do direito autoral e saber até explicar a questão fotográfica, porque a fotografia demorou muitos anos para ser considerada obra de arte, mas depois eu vou entrar nesse metier aí para explicar porquê. Aí a partir disso, acho que com 12 para 13 anos de idade, eu ganhei minha primeira máquina fotográfica, que era da Kodak, aquelas Kodakzinhas onde, além de ser negativo, era com aqueles flashes descartáveis, né? Que a gente usava, ele tinha a possibilidade de você fazer até quatro fotos, então você encaixava em cima da máquina, né? E você não podia desperdiçar. E a gente também, como não tinha condição financeira, você ficava sem saber o que fotografar, né? Segurava demais, porque não é que nem hoje, a gente ganhava filme de 12 fotos, podia fazer até 12 fotos, né? Para depois mandar para revelar e ficava guardando, às vezes, até quase um mês para ver o que você tinha fotografado, né? Não é que nem hoje você já fotografa e vê o resultado ali na sua câmera mesmo, ali você seleciona, descarta ou não, né? Ou depois você baixa no computador e vai fazer a seleção. E, fala a verdade, naquela época a gente nem usava, nem existia, né? O copião ainda. Então, a gente mandava e, quando vinha, é que a gente ia ver o que tinha acontecido. Aí, saia aquelas coisas horríveis, né? Sem luz, sem nada. Às vezes, você não aproveitava uma foto, né? E aí, eu nunca vou esquecer que um dos donos lá de uma loja de fotografia de Araguari, que nos ensinou, eu e aos meus irmãos. Faz o seguinte, você, vocês vão perder muito mesmo, né? Na questão do negativo, mas anota, pega um caderninho, toda vez que você tirar uma foto, tenta anotar o máximo de informação, como é que estava o dia, se estava nublado, se tinha muito sol, onde você tirou, o horário que você tirou, né? Como é que a gente não tinha regulagem nenhuma, né? Era tudo padrão automático, você não tinha zoom, não tinha nada, né? Mas, pelo menos, as informações externas, né? E falava muito, cuidado na hora de tirar foto, você tem que manter ela muito estática, a câmera, por causa da abertura, né? Não tinha muita abertura para a entrada de luz e a questão da velocidade também, né? E a gente não tinha nem tripé, não tinha nada. Então, foi assim que eu comecei na fotografia, mas toda aquela fotografia ainda muito de registro, né? Não tinha nada, não tinha nem como pensar, não tinha nem pensar como questão profissional. Mas aí eu apaixonei na imagem desde então. E como eu já mexia também com desenho, a fotografia para mim foi uma coisa fantástica, porque ela servia de base, é lógico que eu fazia, desenhava, né? Até hoje eu ainda desenho, faço, aprofundei mais na caricatura, aí todo dia eu faço caricatura para podcast, né? Dos entrevistados artistas ainda. Mas a fotografia, né? A gente fica vendo a história hoje dos pintores, e hoje ainda tem muitos pintores, né? Às vezes eu me encontrava uns tempos atrás com o Beland com o Assis na rua, pintando, né? Fazendo as aquarelas dele, olhando as paisagens e tudo. E a fotografia nos trouxe essa facilidade já, né? A gente tirava a fotografia, levava para casa, quando vinha, né? Já a revelação, já a cópia, a gente levava para casa e a fotografia servia de base, de modelo, né? Para a gente desenhar. E mesmo pessoas, né? Eu gostava muito da caricatura, quando tirava foto de uma pessoa, depois quando eu tinha a foto, eu ficava tentando fazer a caricatura através da fotografia. Então, para mim, a fotografia é a base, vou ser sincero, de quase tudo que a gente tem. Não na questão sonora, né? Mas até pode ser, porque ela pode te inspirar, né? Você tira uma fotografia fantástica aí de um pôr do sol, de alguma coisa, que depois isso pode até te ajudar numa questão ali, direcionar um sentimento, né? Mas ela, para mim, foi essa base de tudo, né? Aí depois, aprofundando, veio aquela, aquela máquina Olímpicos, que era o sonho de todo mundo, né? Nessa época, acho que eu já estava trabalhando no banco, eu não sei se eu estava no Banco Real ou no Banco Itaú, porque aí eu fui trabalhar no Banco Itaú, Real, depois eu fui trabalhar no Cartório, e aí eu adquiri essa máquina, ela tinha mais condição de manuseio, tinha alguns, muito poucos, mas você tinha algumas possibilidades de regular para ter um certo resultado que você almejava na fotografia, né? Então, dava algumas possibilidades, e a gente ainda tinha umas jogadas, né? Eu não sei se vocês chegaram a fazer isso, mas a gente, às vezes, tirava foto, queria fazer sobreposição de imagem, a gente tirava foto e a Olímpicos, ela permitia isso com maior facilidade. A gente ia para um quarto escuro, né? E depois tirava uma primeira foto e voltava o filme, né? Fazia estudo manual, né? Para tentar fazer algumas montagens já com fotografia nessa época, né? Não saía aí perfeito em cima, porque você voltava calculando mais ou menos quanto seria o espaço, por causa daquela numeração, né? De quadrinhos que você tem para passar o filme, para voltar e tirar outra foto, né? Alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Mas aí eu voltava para começar a fotografar, e a gente começava a utilizar alguns recursos e começava a entender melhor, né? Essa questão do próprio nome da fotografia, né? Porque só depois de muito tempo que eu fui entender, né? Foto, grafia, escrever com a luz, né? Que o fotógrafo, ele tem que dominar a luz, né? Que a maior sacada, e que depois é levada para o cinema também, é isso. Eu tenho que ser o dono da luz no momento da fotografia, né? Que você dá uma construção maior, que isso modifica também o papel da... a posição da fotografia dentro do direito autoral, por incrível que pareça. Porque na fotografia do passado, todos nós sabemos, e até hoje ainda é, nós temos fotografias que são um mero registro, que a gente não pode nem falar de... o direito autoral como ele é, de certa forma, porque como é que eu vou cobrar direito autoral de uma foto 3x4, né? Isso não existe. Então, a gente tem muita foto que ainda é de documental, de registro, até mesmo na área da fotografia jornalística, ainda é confusa a ideia do direito autoral, é muito confusa, né? Então, a fotografia, ela ficou no meio do caminho, porque a fotografia, vamos analisar puramente, ela nada mais é do que capturar uma imagem real, né? É isso. Então, a princípio, não era considerado uma obra de arte, porque não era a fotografia... a foto em si que é a obra de arte, a imagem captada e como ela é captada, né? Que isso é importante falar. Então, durante muitos anos, ela não foi considerada nem a fotografia e nem mesmo a filmagem como verdadeiras obras de arte. Tanto é que o domínio, quando cai em domínio público, tanto a fotografia quanto a obra de arte, ela tem parâmetros diferentes, né? Por exemplo, no Brasil, como regra geral, a obra de arte, ela cai em domínio público 70 anos após a morte do autor, contada em primeiro de janeiro, posterior ao ano da sua morte. Então, se eu morrer hoje, as obras que eu criei, elas vão começar a contar por prazo em primeiro de janeiro. A partir dele, ele começa a contar 70 anos. A fotografia e a obra audiovisual não é assim, ela é da primeira publicação até hoje. Por exemplo, pode acontecer, se eu tivesse uma foto aí com meus, sei lá, meus 16 anos, né? E eu tiver com 88 anos, a minha fotografia já caiu no domínio público, mesmo eu estando vivo, né? Porque ela em si não é a obra de arte, ela não era considerada. E até hoje ainda se questiona muito. E isso é interessante, porque quando entra essa área que eu tô trabalhando muito, que é a inteligência artificial, é um amparo pra gente mostrar que existe uma diferença entre imagem, fotografia, a questão do resultado e do belo, né? Porque a fotografia começa a tomar um um papel de direito autoral mesmo, como obra de arte, né? E mesmo assim, é uma obra de arte entre parênteses. Eu não tô falando que não seja dela, que não tem esforço. É pra gente entender realmente, porque a construção da obra de arte, ela é você tirar do zero e de você sair a edificação da obra de arte e não olhar pra algum lugar, por mais que você tenha visão, você pensa no ângulo, você pensa num plano, né? Você pensa numa iluminação, você tá capturando algo que existe, não é você que tá criando. Essa foi a primeira discussão que teve sobre a fotografia e a filmagem, né? Então eu não tô ali criando a imagem que tá na foto, eu tô capturando. Até que depois, com o avançar, você tem, você vai fazer fotografia de estúdio, você trabalha o cenário, você começa a trabalhar a iluminação, você tem um maior controle de abertura, de campo de profundidade, de velocidade, né? Aí você vê que tem um maior trabalho do fotógrafo em si. E aí ele passa a ter realmente uma noção de obra de arte, mesmo que seja com umas questões técnicas, mecânicas, mas tem o envolvimento do fotógrafo em modificar aquela imagem real. E depois vem na área que o Paulo aí não gosta muito, que é o posterior também, que é o trabalho do Photoshop, e aí vai, né? Mas foi isso que deu um dinamismo, querendo ou não, na visão do direito autoral. Senão, até hoje, nós não teríamos uma protetividade como obra de arte, a fotografia, né? Ela é o meio do caminho, ela ainda tá no meio do caminho, ainda não é uma verdadeira obra de arte, o que até é que nos confunde, né? Então, quando vem a... eu começo a trabalhar a questão da câmara olímpicos e tudo, que eu comecei a entender melhor a fotografia. E aí depois, né? Aí vieram outras filmadoras, mas aí depois eu debandei pro lado da música, fiquei muito tempo afastado na fotografia e fui fazer o curso de artes na UFO, né? Foi onde eu voltei com força, porque lá até fui aluno do Tomás, porque no curso de artes a gente tinha, né? A matéria de fotografia, você tinha lá noções de cinema, era tudo dentro do curso de artes plásticas da UFO, e onde eu fui aprender também a fazer a revelação, né? Entender o processo de revelação. Até então, eu conhecia somente a questão de captura da imagem. E aí eu vi que também na revelação, você tinha algumas possibilidades de alteração, quando você jogava, eu não lembro do... da... da... dos químicos que era usado, mas você podia deixar mais tempo da fixação ou não, pra escurecer mais a fotografia, deixar mais claro, e aí vai. E também onde eu passei a entender também sobre uma coisa que a gente fazia muito. Às vezes a gente tirava fotografia, é... às vezes com asa, né? A gente falava asa, né? Asa 200, asa 300, e já tirava fotografia com asa 100, e pedia que puxasse pra 200. Pra quê? Pra que clareasse mais a fotografia, lá na revelação, lá, e era tudo feito em São Paulo, né? Punha no... o... o... o dono da loja toda semana punha no correio, mandava, depois de 15 dias, a 20 dias, voltava, e a gente tinha possibilidade também de tentar modificar. Então, a gente já tinha que pensar a fotografia antes, o resultado antes. E aí a gente começa a ver também essa interferência nossa no resultado da fotografia. Por que que eu tô falando isso? Pra depois a gente cair no direito autoral. É porque, para o... para o direito autoral, e eu posso falar quase que unanimidade no mundo por causa dos tratados de Berna e... e a Convenção de Paris, obra é considerada a criação do espírito, né? E não é só o resultado, e não analisa beleza, né? Porque beleza, por mais que tem a conceito, o pessoal acha que não tem, mas tem, ela... a percepção da beleza subjetiva é diferente de cada um, né? Isso aí não preciso nem falar. Então, no... o... a... toda obra de arte não é o resultado final. Ela é analisada desde o início. Tudo, né? Desde o pensar... por isso que a obra de arte é considerada imaterial, né? E a fotografia fica no meio do caminho por isso, porque toda obra de arte é considerada imaterial. Primeiro, ela é... ela é gerada no intelecto humano e depois ele usa, tanto é que fala, a obra de arte, né? É a criação do espírito fixado em qualquer... em qualquer suporte ou transmitida por qualquer meio, que ela é imaterial. Mas, para atingir as pessoas, às vezes, ela precisa de um meio, né? E pode ser até natural, porque o cantar pode ser, né? Via natural, sem nenhum equipamento, né? A música pode ser assim. Ou então, hoje, que a gente tem esses recursos todos da internet. Então, e eu lembro, quando eu estudei na artes plásticas, a gente discutia muito sobre isso, que, para a gente considerar uma obra, ela tem que atingir um público, qualquer que seja, né? Independente do número. Enquanto você faz algo e guarda para você numa gaveta, por mais que tenha toda característica de obra de arte para o conceito, não estou falando se eu concordo, se eu discordo, só vai ser considerada a partir que tem acesso ao público. Aí seria considerado obra também. Então, a obra não envolve só o resultado final, né? Porque uma... e mais, o autor, para nosso direito, como regra geral, é considerada pessoa física criadora de obra artística, científica ou literária, né? Mas a gente vai focar mais na fotografia, ou seja, para o direito só pode ser autor pessoa física. E a gente vê coisas assim, que é, pelo menos eu que sou da área dos direitos, eu fico ouvindo, mas fazer o quê, né? Ah, esse aqui foi um quadro pintado por elefante, isso aqui é uma obra... Não, não é, não é porque a obra tem que ter a vontade de fazer, tem que ter a vontade e participar para conseguir o resultado final. Estou falando por causa dessa mecânica aí, que acaba caindo dentro da questão dos celulares, que as pessoas tiram fotos à torta e à direita, que são imagens, né? Tem um resultado, mas é tudo muito mecânico, é tudo muito automático, né? Não tem a participação da pessoa querendo fotografar mudando, ele simplesmente vai clicando, 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 filmando, filmando e depois ele escolhe uma que ficou bonita, né? Ele teve a intenção de fotografar, mas o papel dele foi só apertar um botão, que cai até numa situação que eu uso muito em prova no direito autoral, que foi uma famosa fotografia, que foi chamada selfie do macaco, né? Não sei se vocês chegaram a ver essa questão da selfie do macaco, que um rapaz, eu não lembro qual país, ele foi se aproximando de um grupo de macacos, até ter uma liberdade lá, deixou um celular dele para que os macacos mexessem, né? E os macacos iam mexendo, mexendo e saíam fotos, né? E depois de um punhado de foto, ele viu que uma ficou interessante e lançou como a selfie do macaco, fez maior sucesso na internet. Ah, essa obra de arte, tanto é que depois foram discutir de quem são os direitos de autor. Porque, por mais que o cara seja dono de um celular, ele não é dono de todo o conteúdo que ali é gerado, né? O Paulo poderia me emprestar aí o celular dele, eu tiro foto, passo pra ele e foi ele que fez a foto? Não. A foto, quem tirou fui eu. Então, vocês vão pensar, foi o macaco que tirou, mas o macaco queria fazer uma selfie? Ele sabia que estava fazendo uma selfie? né? Ele tinha a intenção de fazer, então ele não pode ser considerado autor, até porque a lei fala que tem que ser pessoa física, nem pessoa jurídica pode ser considerada autora, né? Só o pessoal fazendo uma... Fala. Me permitam uma... Pegando um gancho aí, que você está falando que pessoa jurídica não pode ser considerada a autor, eu vou propor uma reflexão. Eu trabalhei como foto jornalista durante muito tempo e na imprensa a gente trabalha... Em muitos casos a gente trabalha CLT, né? Eu trabalhei CLT durante muito tempo na imprensa e eu fotografava. E aquelas fotografias, elas obedecem uma pauta. Elas são geralmente feitas... O fotógrafo atende uma demanda do editor, do repórter e tal, etc. Como é que você vê a questão da autoria coletiva da imagem e da autoria do jornal, o dono do jornal, vamos dizer assim, já que é uma pessoa jurídica, e ele também, de certo modo, como é o proprietário do jornal, ele também faz uma... Ele também trabalha como sensor, né? Ele também pauta indiretamente, ele pauta, por exemplo, tem um assunto que o dono do jornal não quer cobrir, ou tem algum assunto que ele quer cobrir. Então, ele determina, o editor faz uma pauta, o foto jornalista vai lá e faz a foto. Como é que você vê essa questão da autoria coletiva? Essa é uma pergunta para você responder, mas eu gostaria de pensar assim, quais são os tipos de autoria que você vê? Por exemplo, eu tiro uma foto sua. Ela é uma autoria minha, porque eu tirei a foto sua, mas, ao mesmo tempo, se alguém me encomendou uma foto sua, o dono do jornal me encomendou, então também ele é o autor da imagem. Estou perguntando. E se você, como sujeito que está representado na imagem, se é que a gente pode usar a palavra representação aqui, né, Gerson? Pode. Você também tem um direito de imagem. Como é que funciona isso, esses vários direitos autorais? É, isso aí é interessante, essa pergunta é muito interessante. Meus alunos lá, às vezes, gastam uma aula para explicar. Então, vamos começar. Mas, assim, é porque lá eles não têm noção de fotografia, que é fácil. É que é fácil de explicar. E eu tenho, né? Eu voltei com um projeto que eu tenho que se chama Calvino Responde, que está no YouTube. E eu tenho um vídeo justamente sobre isso, né? Mas vamos lá. São direitos diversos. Primeiro, eu já te falo de cara, o dono do jornal não é detentor de nenhum direito autoral. Nenhum. Nenhum. Ele encomendar, mesmo sendo dono do jornal, encomendar uma foto, ele selecionar, ele não tem autoria. Autoria é quem faz. Isso aí é muito tranquilo. É quem faz a foto. E o objeto da imagem? Então, é isso que nós vamos chegar. Ele paga lá um milhão de reais para você fazer uma foto. Se ele não tiver um contrato bem feito, porque uma coisa é a seguinte, quem é o autor? Autor é quem faz. Em primeiro momento, quem é o detentor de todos os direitos patrimoniais? Porque toda obra, inclusive a fotografia, você vai ter o direito moral e patrimonial. O que é o patrimonial? É o direito de você comercializar a obra, autorizar o uso e aí vai. E o moral é o de reivindicar a autoria a qualquer momento. O moral é inalienável. Não pode, de forma alguma, tirar isso. Eu vou entrar numa outra área para você entender por quê. Porque se quem encomenda uma obra tivesse a autoria, nós teríamos um grande problema que pioraria cada vez mais a educação no Brasil. Por quê? E já acontece, as pessoas contratam e pagam, às vezes, os famosos ratos de biblioteca para fazer o seu TCC. Você fez aí doutorado, você sabe como é que é. Você tem que suar para fazer por quê. O TCC, qual é a finalidade dele? É para que você mostre que você tem um conhecimento tal, que você consegue elaborar um trabalho com todo o seu conhecimento para ter realmente aprovação naquele curso. Se eu for por essa lógica de que eu, ao contratar, eu sou autor, mesmo não fazendo nada, então eu estaria liberando essa possibilidade de contratação. E mais, se eu pudesse colocar o meu nome no lugar de quem fez, aí que desandaria tudo. Então, a gente tem que deixar muito claro, o direito moral é inalienável. Quem é o autor da foto? É quem tirou a foto. A personalidade jurídica é a autora? Não. Mas ela pode ser dona? Pode. Aí que entra no seu caso, o que você falou. Quando que ela pode ser dona? Ou ela compra o direito patrimonial, ou ela põe no contrato de trabalho, que no momento que você está trabalhando para o jornal, você está cedendo o direito patrimonial da foto. Aí a personalidade jurídica pode ser dona da foto, mas não é a autora. E aí eu vou cair na imagem da pessoa fotografada. Então, a gente tem que ter essa distinção. Por quê? Porque esse direito patrimonial precisa ser negociado. Eu, por exemplo, se eu contrato você como fotógrafo, vamos sair do jornal, para fazer uma sessão de fotografias no estúdio, para mim, no seu estúdio. O que eu estou pagando é o serviço para você me fotografar. Eu vou ter acesso àquelas fotos. Mas por eu ter pagado o serviço, não me dá o direito de pegar a foto que você fez enquanto autor e negociar com uma Nike, se ela gostou da fotografia, para ser, por exemplo, um outdoor da Nike. Por quê? Porque a foto é sua, não é minha. Eu tenho a condição de ter acesso. É a mesma coisa. Quando eu compro um CD de músicas, eu não sou dono das músicas. Eu sou dono do CD que me permite ouvir as músicas. Quando eu compro um livro, eu não estou comprando uma obra. Eu estou comprando um objeto, que é o papel, que me permite conhecer a obra. Então, é por isso que a obra é considerada na imaterialidade, mesmo que seja a fotografia, porque ali tem todo o seu intelecto na questão do manuseio da fotografia. Então, o direito autoral pertence a você. A mim não tem nenhum direito autoral quando eu sou fotografado. O que eu tenho é dentro do direito civil, que é o direito da personalidade, que é outra coisa. Eu tenho o direito à minha imagem. Então, ficam atrelados os dois direitos. Por exemplo, você fez a fotografia. Eu, para ter liberdade de usar a fotografia, eu não tenho que só te pagar o serviço. Eu tenho que pagar, se eu quiser, o valor que você entende que seria vender o patrimônio total da sua obra imaterial, que é ter conseguido aquela qualidade de fotografia. Se eu faço um contrato nesse sentido, aí você não tem direito mais nenhum. Mas você tem um patrimonial. Mas o moral, sempre. O moral é um direito que você tem de reivindicar sempre a autoria da foto, mesmo se eu tivesse pago 10 milhões de reais por todos os direitos patrimoniais das suas fotos. Sempre que eu usar, eu tenho que citar seu nome. E se eu não citar, mesmo tendo pago 10 milhões de reais por uma foto, se eu não citar, você tem o direito até de entrar com a ação indenizatória contra mim, porque eu não citei o seu nome. Então, você tem o direito moral do fotógrafo sobre a foto, o direito patrimonial do fotógrafo sobre a foto, que esse ele pode negociar, que não é a prestação de serviço. Prestação de serviço é outra coisa. Por isso, o contrato tem que ser muito bem feito. E ainda pode ter o direito de imagem de uma pessoa e ainda falo mais de uma obra. Você pode, às vezes, tirar a foto de uma obra de uma pessoa e essa foto fica tão bem feita, principalmente no que a gente faz nas esculturas, e começar a comercializar. Não, mas se aquela obra da escultura não está em domínio público, você, fotógrafo, tem também que pagar os direitos autorais sobre aquele objeto fotografado que é uma obra que tem também direitos autorais. Por isso que a fotografia é mais complicada, porque ela é captura de imagens, imagens que pertencem a outros ou que estão livres. Se você tirar uma foto do pôr do sol, tem que discutir, aí você vai ter o domínio total. Então, isso é uma relação profissional de prestação de serviço. O jornal jamais vai ser considerado autor, coautor ou a fotografia desta forma será coletiva. Não. O que o jornal pode ter é ser dono da foto, porque ele previu no contrato que toda foto que você tirar, você vai estar passando para ele os direitos patrimoniais. Então, tem que estar no contrato. Se não tiver, ele tem que te pagar os direitos autorais cada vez que ele usar a foto. Ainda tem alguma duvidazinha aí? Ou ficou confuso? Então, mas eu posso defender... Só para complementar, Gerson, se me permite, mas eu posso defender a ideia de que ao ir a campo fotografar com uma pauta na mão, aquela fotografia tem uma autoria coletiva. Não. Olha só, mesmo que em detrimento de eu, por exemplo, digamos o seguinte, eu não estou reivindicando o direito patrimonial. Eu estou pensando aqui no direito, por exemplo, de reproduzir uma imagem que é minha, usar uma imagem que é minha que foi publicada no jornal, e de me apropriar dessa imagem e reproduzir o jornal. Porque aí tem a imagem do jornal também, entendeu? Não, o que ela tem, eu volto a falar, é o patrimônio. Por exemplo, eu não sei se você lembra, antes do Michael Jackson morrer, ele comprou todos os direitos patrimoniais das obras dos Beatles. Ele adquiriu o direito patrimonial. Ou seja, é mais ou menos falar, a partir daquele momento, todas as músicas dos Beatles, não as gravações, as músicas, que é outra coisa que a gente, é necessário discutir para entender. todas as músicas que foram produzidas, compostas pelos Beatles, passou a ser do Michael Jackson. Ou seja, se o Paul McCartney, que ainda está vivo, resolver hoje gravar uma música que ele compôs e que foi vendido para o Michael Jackson, ele tem que pedir autorização para a família do Michael Jackson. Porque o Michael Jackson morreu, aí, a gente vai cair na questão do domínio público. Só que até hoje, as músicas não começaram a domínio público. Olha o tanto que a gente baseia no direito moral. O Michael Jackson passou a ser dono das músicas. Ele morreu. Esses direitos passaram para a família. Só que ainda não começou a contar domínio público. Por quê? Porque o domínio público é a partir da morte do último autor se tem com a autoria. Olha o tanto que a gente vai somando, né? Então, o Paul McCartney, ele tem que pedir autorização para a família do Michael Jackson para poder gravar uma música dele. porque ele vendeu os direitos patrimoniais. Se foi isso que eu entendi no seu caso, para você reutilizar uma foto que você fez de um jornal, você tem que saber como foi feito o contrato. Porque se no contrato não tem a previsão de que você está cedendo, não tiver uma clausa, que você está cedendo o direito patrimonial, aquelas fotos são suas. Que você fez, mesmo sendo encomendado com uma pauta, a pauta não quer dizer que o cara é autor. Por exemplo, se eu encomendo para alguém faça uma música para mim falando sobre crianças de rua, gostaria que você fizesse, eu não sou autor para eu ter feito a pauta. De forma alguma. Porque isso seria um argumento simples para o cara ter uma ideia, porque até a nossa lei fala claramente. Isso aí seria até assim, é uma solicitação de uma ideia, de uma matéria, ele tem uma pauta. E o artigo 9º da nossa lei fala claramente. É objetos que não são protegidos. O primeiro, ideia nenhuma tem proteção. se a ideia tivesse proteção e pauta, nós estávamos ferrados. Porque senão, o primeiro cara que teve a ideia de fazer filme sobre a T, todos os outros filmes que a gente tem sobre o espaço teria que pedir autorização para ele pela ideia. Não, a gente não protege ideia. A gente protege a partir da concretização da obra. E é quem fez. Porque a ideia é livre. Isso quer dizer que em diálogo com você, se eu fizer uma proposição e você se apropriar da minha ideia e fizer a obra... Não tem nem apropriação de ideia, porque não existe isso. Entendi. Não existe. O Caetano tinha uma música que eu usava em sala de aula. Eu falava assim, olha, Caetano falava o seguinte, se você tem uma ideia incrível, faça logo uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Não sei se era a intenção dele, mas daí eu tiro aquilo. Olha, se você tem ideia, não conta para ninguém, não faz. E mesmo depois que você fizer, a pessoa vendo a ideia daquilo que você fez, ela pode fazer desde que não seja igual. Sim, ela pode se apropriar da ideia. Pode. Não é apropriação, porque não existe propriedade da ideia. O que você está falando está correto. Não vai apropriar, é porque não existe nem a possibilidade de falar em apropriação. Porque como ela não tem? Porque senão a gente travaria o conhecimento. Porque é aquilo que a gente costuma falar, a gente não cria nada do nada. Não existe. Como é que eu ia, por exemplo, compor uma música sobre flauta, se eu nunca tivesse ouvido uma flauta, visto a flauta, nem sabésse da existência. E mesmo assim, eu sou influenciado, vamos falar das músicas, das minhas composições, muito por quem? Porque eu sempre ouvi Chico Buarque, Milton Nascimento, o Clube da Esquina como um todo, Caetano, e isso acaba entrando em mim. Então eu acabo dando uma pincelada a mais. Por isso que as obras caem em domínio público. Porque elas não são 100% sua. Por origem social, ela não é 100% sua. A gente tem várias influências. Você mesmo, a gente estava conversando, você falou, porque a gente tem todo o procedimento. A gente, aquilo que você falou, hoje o artista, hoje contemporâneo, ele já pensa em criar que a obra não é dele. Ele tem o direito, por quê? Porque ele tem o suor dele, ele tem o trabalho dele, ele tem a pincelada dele. Então, a partir daí, ele vai tendo essa possibilidade de garantir para ele os direitos como autor, por mais que ele só vai conseguir produzir se ele tiver informações. E quanto mais informação você tiver, mais possibilidade você tem de ter criações. E essas informações vêm de uma coletividade. Tanto é que a gente fala, a música mesmo, o homem não criou, eu falo para os meus alunos, o homem não cria nada. A gente é um eterno copiador. E com o tempo, a gente vai aproveitando aquelas primeiras cópias e vai retransformando a própria música. A primeira tentativa que existiu, que é reconhecido ao longo da história, é o homem tentar imitar os pássaros. Considerado o primeiro instrumento real feito pelo ser humano é a flauta. Mas os pássaros não cantam. Aquilo é uma comunicação. Mas para a gente parece uma coisa etérea, não sei. E aí a gente começa a dominar as notas. Então, a gente não cria. Entre uma música e outra, qual é a diferença? É a distância entre uma nota e outra e a posição. A gente trabalha com sete notas, com oitavas e oitavas. Lógico que você tem as comas para o lado oriental, mas de qualquer forma, a única coisa que você faz para quando você faz uma música nova é organizar de forma diferente. É doido demais. Aí vai ficar viajando. Gerson, Regman. Então, eu vi, não era a minha primeira pergunta, mas eu estou aproveitando toda a discussão que você provocou aqui a partir da pergunta do Paulo, que eu achei muito interessante. E eu queria só acrescentar um outro item, ficou claro para mim, embora essa complexidade do direito moral e o direito patrimonial. Mas o que aconteceu? E aí eu lembro que teve uma discussão, nós vemos, por exemplo, eu estava dentro de uma pessoa jurídica que você contrata um fotógrafo para fazer uma cobertura de um evento. E aí ele vem lá, fotografe, só que antes dele entregar a foto para o pessoal jurídico, ele publica uma foto que ele considera, na página dele, faz a publicação daquilo que ele considerou e depois ele entrega um conjunto de imagens para cá. Agora entendo, assim, da discussão entre direito moral e direito patrimonial. mas dentro desse ponto, a discussão sobre ética, de que forma ela pesa entre essas relações do moral e patrimonial em determinadas situações, por exemplo, não sei como, como é esse, de que forma é o conceito de ética que ele vem dentro desse debate. O Gerson... Só um minutinho, deixa eu complementar que a minha pergunta também vai nessa direção do Gerson, que é essa dimensão ética, né? Porque a gente viu aqui, principalmente, assim, os fotógrafos, por exemplo, de rua, né? Que fotografam pessoas e como é que é essa relação dele com as pessoas de pedir autorização. A gente vê muitas exposições que estão ali retratando pessoas, né? Eu lembro que eu vi recentemente uma entrevista do... Ai, meu Deus, do... Aquele que fez o Amarelo, gente, esse nome dele... Amarelo? É, que fez o... A música lá, Amarelo, com a... Ah, sei. É tão famoso, depois eu vou lembrar. E aí ele falando que ele foi para a África e chegou lá, assim, levou um tufo de contratos para as pessoas assinarem, que ele já ia fazer, usar a imagem das pessoas e ia pegar assinaturas, né? E aí disseram para ele, assim, não, você está convivendo muito com os brancos, não precisa nada disso, né? Então, tem essa perspectiva, né? Tem. Ética, moral, né? Assim, desse cuidado que, às vezes, você tem que ter com o que você faz, né? E os usos disso, né? Então, eu queria que você falasse também um pouco disso aí para a gente. tá. O Gerson, por acaso, como eu fugi um pouco do que você queria, mas acho que vai ficar na mesma. Primeiro, eu queria só, assim, saber, quando vocês estão falando aí de ética, vocês estão falando como norma disciplinadora, resultado da ciência ética ou quase como sinônimo de moral? porque, assim, a gente tem uma diferença, né? Na questão do que é moral e do que é ético, né? E, às vezes, você pode ter até atitudes éticas que, para você, são imorais, né? E vice-versa. Você está falando mesmo de... Porque, o que eu saiba, não existe nenhum código de ética fotográfico. Eu não sei se é isso que vocês estão falando. É? Se for, é para a questão legal mesmo. Agora, a questão moral, para mim, é a que mais pesa. E eu não estou falando da moral do direito autoral, que é essa questão que eu acho que vocês estão questionando. Primeiro, é o seguinte, falar da questão que foi para a África. Tem um erro jurídico aí muito grande, né? Eu sei que o Sebastião Salgado faz isso. O Sebastião Salgado carrega cadernos já com vários contratos pré-formatados em várias línguas. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é que, e acho que vocês sabem, é lógico, né? Que legislação, cada país tem o seu. Então, não tem como fazer valer um direito autoral aqui. O pessoal confunde muito. O Brasil não existe copyright. Nunca existiu copyright. A gente fala copyright. Não. Isso aí é direito anglo-secção, que aí foi para os Estados Unidos, Austrália, alguns países, né? Que tem uma influência muito grande inglesa. porque o direito dos Estados Unidos e da Inglaterra como um todo, né? Dos estados unidenses, eles são baseados no direito de copiar. O nosso é direito francês. O nosso tem uma origem canônica ali, desde a questão da influência de Portugal, Itália, né? França. O nosso direito é muito pautado no direito francês. Então, o nosso é o direito da imaterialidade, que é diferente, né? O Brasil, ele aplica, quando é necessário o copyright, por causa de relações internacionais, de países que aplicam o copyright nas obras que são do copyright. Então, o Brasil já não tem isso. Então, nesse sentido, nós já teríamos uma grande diferença quando você carrega, às vezes, autorizações daqui ou sessões, né? E a questão da imagem não cabe sessão também, você não cede a imagem, você autoriza a utilização. Agora, já a foto, você cede. Mas, de qualquer forma, a questão moral ou ética, não importa como está sendo enquadrada, ela vai depender da pessoa. Por exemplo, nada me proíbe de eu tirar a foto de uma pessoa. Eu chegar e tirar a foto do Leandro, que chegou agora, até então, eu não estou cometendo nenhum problema. A questão é o seguinte, como que eu vou usar. Eu posso até usar a imagem dele sem pedir autorização? Posso. Eu posso pegar uma foto aí do Paulo, de Uberlândia, maravilhosa, e usar num livro meu sem pagar um centavo e sem até autorização dele? Posso, mas eu tenho que citar o nome. Como que você pode? Nós temos um artigo 46 da nossa lei, que é o que pauta a possibilidade de utilizar também citações, porque a gente sabe que em trabalhos a gente pode fazer citação de outros autores. É livre. E a imagem vai quase nesse sentido para a gente chegar nessa questão moral aí de novo. Mas eu preciso dar esse rodeio. O que ele fala? Desde que eu utilize, nós temos esse artigo, que são vários incisos, se não me engano, uns 10 ou 12 incisos, se não me engano, o inciso oitavo é o que eu vou me pautar aqui, que ele fala das limitações dos direitos de autor. Ou seja, quando que eu posso usar a obra de outro sem precisar de autorização? E, por incrível que pareça, eu tive um caso que envolveu até o Valtênio, que eu sempre fui fã dele, e até um colégio aqui de Uberlândia, e foi até engraçado, mas eu vou citar depois o exemplo. Então, ele fala claramente, você pode utilizar a obra, fragmentos das obras, quando ele fala isso, é voltado para a literatura, que é a possibilidade de você usar na questão da paráfrase, da paródia, ou então uma citação. Eu pego um trecho de um livro de outro, de uma obra científica, cito no meu, vocês estão cansados de saber, mas só para não perder o raciocínio, eu cito, mas eu tenho que citar o autor. Isso é livre. Eu preciso pedir autorização? Não. Não preciso. O que eu não posso deixar é aquilo que eu falei, o direito moral, ele é na alianave e é para sempre. Se eu usar a obra de alguém, eu tenho que citar o nome, mesmo que ela seja livre, mesmo que seja livre. Então ele fala trecho, mas quando vai para artes plásticas e a fotografia e o cinema, tudo é enquadrado como artes plásticas. Eu, pelo menos, estudei fotografia e artes plásticas. Ele fala, ou então a obra na íntegra quando de artes plásticas, mas desde que não seja o objeto principal da nova obra e que nem prejudique comercialmente aquela obra. opa, como assim? Por exemplo, eu estou escrevendo sobre a história de Uberlândia. Aí eu vejo uma foto do Paulo, fantástica. Aí eu falo, nossa, vou pôr no meu livro, coloco lá, põe o nome dele. Ela não é, as pessoas não vão comprar o livro por causa da foto dele. Não é a foto dele que induz a venda do livro. É o livro de história. Que é aquilo que eu falei. Como é conhecimento e tudo, e amplia a ideia do conhecimento, nesse ponto é livre. Porque eu não estou prejudicando a venda da foto dele e nem o objeto principal. Agora, e se a foto dele fosse na capa? Já seria diferente. Porque ela chama uma atenção para a capa do livro. E se o livro fosse de coletânea de foto? Aí eu teria que pedir autorização de todos, porque eles passam a ser o objeto principal da obra. Então, a gente tem essas possibilidades. Então, existe, depende da questão, eu até estava falando da questão do Volteno. O Volteno é a mesma coisa, foi charge, artes plásticas. Foi a maior coincidência. Teve um colégio que me chamou aí, que é famoso em Uberlândia, para orientar sobre as apostilas. E eles estavam com medo porque iam fazer livros e iam começar a produzir o material de física, queriam pegar a imagem em tal lugar, em tal lugar. Eu falei, não, é tudo livre. Até charge, fotografia, é tudo livre. Vocês não podem deixar de citar a fonte. porque nós não podemos bloquear o conhecimento em proteção demais ao direito autoral, a não ser que esteja prejudicando o direito autoral do autor, que é aquilo que eu falei que está dentro do artigo. Então, eu posso usar livremente. Aí, eu tinha orientado, eles fizeram para o zero charge do Volteno. Dois meses depois, ele me ligou ao Volteno querendo processar o colégio, que eu tinha orientado que poderia usar e eles usaram a obra dele. Eu falei, olha, Volteno, infelizmente é assim. Mostrei, mas onde está isso aí? Ele mandei para ele e falou, puta merda, com razão. Era o jeitão dele. Era o jeitão dele. E com razão, mas ao mesmo tempo a gente fica travado, porque aquilo que eu falei, a gente não faz nada. Você vê o desenho do Volteno, você sabe que é ele. Esse dia, mas eu estava mexendo aqui nos documentos para a lei de incentivo do audiovisual e achei o livrinho dele que eu comprei e lembrei desse caso. Até falei, contei em sala de aula. Então, a gente tem isso. Então, quando a gente fala da questão moral, a questão moral também, ela vai cair, não sei se é isso que vocês estão querendo saber, a forma de utilização. Aí sim. Porque não é antiético dependendo da situação. Se eu uso de forma indevida, nem falo de ética e moral, já falo de problema jurídico. Já vai direto no jurídico. É lógico que aí vai carregar tudo, a questão da moral e da ética. Mas é um problema jurídico porque você não pode. Então, eu não posso sair usando livremente as obras quando eu tenho o intuito de lucro direto e indireto. Ainda falo mais, não é só o direto, é o indireto. O que é o lucro indireto? É toda vez que você usa a obra de uma outra pessoa, mesmo sem pagar nada, mas que ela, diretamente, ela vai me projetar. Olha um exemplo. Se eu fizer um show com músicas do Caetano Veloso no Teatro Municipal de Berlândia, que cobra ingresso, eu tenho o lucro direto. Eu estou recebendo porque as pessoas estão indo assistir. Ah, mas é você. Mas eu estou usando a música dele. Hoje eu vou fazer o show só de música Caetano. Vai gente que nem me conhece porque é fã de Caetano e está pagando. É um lucro direto. Aí eu tenho que pagar direitos autorais. Mas se eu faço na Praça Tubalvilela, música... Calvino canta música do Caetano Veloso e não tem cobrança de ingresso. Eu tenho que pagar direitos autorais? Tenho. Ué, por quê? Porque eu estou usando a música também para me projetar. Porque muita gente vai e vai ficar me conhecendo porque eu usei a música do Caetano Veloso. Que aí a gente cai na visão da questão moral. quase resvala no patrimonial. Mas como, voltando, quando eu uso dentro de um livro, as pessoas nem sabem as fotografias que estão dentro do livro se o livro não é de coletânea de fotografia. As obras que estão ali estão ilustrando. Então a gente tem um artigo na lei que vai dizer sobre essa possibilidade de utilização. Por isso que eu falo direito autorais é muito mais complexo do que o pessoal pensa. Porque a gente tem que analisar várias situações. Eu acho que eu respondi. Não sei. Faltou alguma coisa, Gerson ou Reg? Porque o Gerson perguntou primeiro e eu acho que eu fiquei me impedindo. Eu foquei. Desculpa. É o Enicida. Agora eu lembrei o nome do... Enicida? Enicida? Ah, tá. O Amarelo, é verdade. É, gravar a música. Mas eu consegui atingir... Consegui atingir a dúvida aí de vocês ou não? Ou complicou mais? É, o Calvino, é porque no caso, é como se fosse assim, você contratou um fotógrafo com um casamento e ele divulga as suas fotos antes de você rever as fotos do seu casamento. Quer dizer, qual que é o... Esse aí é complicado, sabe por quê? Não é só a foto em si. Esqueci. Eu sabia que tinha alguma coisa. porque é a imagem... Porque aquilo que eu falei para vocês, a foto, ela não é uma obra de arte por natureza. Não é. Ela é registro. Ela é captura. Se eu tiro foto 3x4, eu não vou falar de direito autoral, por mais que eu sei quem foi o fotógrafo que tirou. Às vezes, nem sei. Tiro lá, nem lembro quem foi. E eu estou usando. Você faz... Eu falo muito. A fotografia também é considerada um registro. Eu também dou aula do direito notarial e registral. A fotografia é um registro. Tanto é que hoje a gente está usando muito isso. A imagem é um registro. De certa forma, quando ele faz o registro, é um pouco mais fechado. Mais fechado. Ele, para utilizar, aí inverte. Realmente, a sua pergunta estava um pouco mais... Estava diferente. Ele inverte. Realmente, pela questão moral, ele passou por cima. Não tem nem discutir. Ele não poderia ter publicado. A questão ética, se for para a questão de norma disciplinadora, vocês me dizem, como eu fico assim, meio perdido para falar, porque eu não conheço um código de ética fotográfico. Eu falo muito para os meus alunos quando ensino isso, porque a moral é uma reflexão. Se vocês me corrigem, vocês estiverem em posição diferente. Porque o valor é aquilo que eu carrego enquanto informação e construção da minha personalidade. As coisas têm valor para mim de acordo com o que me são necessidades, pelo que me atrai. se eu acho que um ato de uma pessoa é valoroso, eu vou aceitar aquilo naturalmente. E quando eu acho que o ato da outra pessoa choca com o meu valor, eu vou falar que é imoral. Eu vejo a moral mais como uma reflexão de choque de valores, choque de possibilidades nas relações sociais. Então, não tenha dúvida, o cara agiu fora da moral. E a ética, a ética, na minha visão e o que eu ensino para os alunos, é o estudo da moral e dos valores para tentar dizer dentro das áreas, dentro das relações e minimizar os conflitos dizendo como você deve ser. A moral e o valor é o que você é. A ética tenta minimizar dizendo que você deve ser. E depois você vê o direito, já mais punitivo. Então, quando eu tenho a visão ética, ela fecha dentro das profissões. Por exemplo, eu tenho um código de ética da advocacia que fala como eu devo agir, independente da minha visão moral. Se eu aceitei, é um caso que eu reflito muito, que eu acho interessante, que é, eu jogo para os meus alunos o seguinte, imagina um médico plantonista que é testemunha de Jeová, fez um juramento salvar a vida, pelo código de ética da medicina, mas chega ali um acidentado que precisa fazer transfusão de sangue e só está ele lá. O que ele faz? Ele segue a ética profissional ou ele vai de acordo com os seus valores, que no fundo são, é bem dizer, uma ética também religiosa, um dogma religioso, que é um choque violento. Mas quando eu falo na questão da moral que você está falando, eu vejo esse sentido. Mas tem outro caso. Para ele mesmo utilizar como portfólio, ainda, eu não sei, porque a internet complicou mais ainda, ficou muito mais complicado. Mas, antigamente, você mantinha um portfólio no livro dentro do seu estúdio, para mostrar para as pessoas e tudo, era mais restrito. Mesmo assim, a foto, por mais que seja do fotógrafo, aquele complicador, a imagem não é dele. A imagem é de quem foi fotografada, que fica atrelado aos direitos civis, da personalidade, é o direito sobre a imagem e o direito sobre a foto. A fotografia atrela a dois direitos, que eles são conflituosos o tempo todo. O direito à imagem da pessoa sempre vai ter que ter autorização. Então, ele não pode, realmente, principalmente, como você falou, antes, antes, publicar. De forma alguma. Porque vai que a pessoa, pelo seu direito moral também, para vocês terem uma ideia, voltando para a música, eu acho que a música fica mais fácil de todo mundo ter visualização. Por exemplo, eu posso tirar de circulação pelo meu direito moral uma obra anteriormente autorizada. Só que a lei fala, para você fazer isso também, você tem que arcar com os prejuízos gerados aos terceiros que tinham autorização. Por exemplo, eu falo assim, a partir de hoje, eu não quero que essa minha música toque no lugar nenhum. É direito meu. Só que se está num filme e esse filme ainda está circulando, eu tenho que pagar os direitos que eles possam perder por eu tirar a música de circulação, que está naquele daquele filme. Então, a gente tem o direito moral que é a possibilidade de retirar isso, que quase cai no direito ao esquecimento, que foi o que a Xuxa tentou fazer, que não é bem assim como ela fez, para tentar tirar de circulação todos os filmes do passado em que ela tinha filmes, que todo mundo sabe, pornográficos. então, ela pode até tentar isso, mas ela vai ter que arcar financeiramente com isso para tirar, que é o quase chamado direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento está mais voltado para a questão de crimes. Você ter o direito de esquecer o passado uma vez que você já foi penalizado, já pagou a sua pena, para que aquilo não seja sempre relembrado, porque a gente fala que a gente mesmo não dá a segunda chance para um ex-detento. eu mesmo dou exemplo em sala de aula, eu mesmo não sei se eu contrataria uma babá para tomar conta do meu filho, sabendo que ela tinha sido presa, já pagou a pena porque ela tinha torturado uma outra criança. É muito difícil essa posição nossa, mas hoje tem essa possibilidade do direito ao esquecimento, porque se ela já está solta, é porque ela foi reinserida na sociedade. Não estou questionando o nosso sistema carcerário, porque ele é horrível. Mas a gente tem também na questão da propriedade do direito, autoral e intelectual, essa vertente também, eu posso retirar pela questão do direito moral. Ou seja, o pessoal do casamento, primeiro, às vezes, eles não gostam daquela foto, jamais gostei, eu nem pegaria essa foto. Por que você foi publicar? Não gostei, a imagem está horrível, eu achei o meu rosto horrível nessa foto. Não estou falando que o fotógrafo tem um olhar muito bom. Nossa, as mulheres são difíceis nesse sentido. Uma ruguinha que apareceu, eu não vou nem comentar. A verdade é boa. Então, Gerson, eu acho que nesse sentido aí, não tenho nem dúvida. Eu entendo que não foi só a questão moral, vai também ferir o direito personalíssimo, porque você não pode sair publicando. Uma coisa que acontece na internet, o pessoal acha que é livre. Meme nenhum está livre. Eu não sei de onde tiraram que meme é livre. O meme, para ser livre, de uma pessoa, ela tem que autorizar. e as pessoas vão compartilhando, compartilhando. Se a pessoa que está, por exemplo, eu não gostaria que aparecesse um meme, eu não gostei desse meme. Ah, mas é meme, é livre. Quem disse? E a gente usa como se fosse livre. Não, é minha imagem. Não, mas o cara que filmou, mas ele é dono da filmagem, mas não é da minha imagem. Isso aqui lá vai me prejudicar, vai, de certa forma, ali me deixar mal. Então, também entra nessa vertente aí do direito moral, dessa questão moral que você está falando. Isso também entra nessa. Ele falou sobre essa coisa, a questão dos memes, e aí eu fiquei pensando também dessa coisa da inteligência artificial, de se colocar, de usar a imagem da pessoa, colocar uma voz, que é a voz da pessoa, não é a pessoa falando. Então, isso vai se aplicando cada vez mais. Em todas as áreas, em todas as áreas. essa coisa do uso da imagem pessoal e de transformação disso em outra coisa que não teve aquela intencionalidade, é muito complicado isso. Não, isso aí, olha, a questão da inteligência artificial vai ter que... Eu mesmo fiz um, eu fiz também um vídeo desse que o Alvino responde sobre quem é o autor da inteligência artificial e se isso é obra. Por aquilo que eu comecei a falar com vocês, se a obra tem um conceito e ter autor só pode ser pessoa física, você não tem autoria. A inteligência artificial, por mais bela que seja a imagem, aquilo não é considerado obra de arte. A obra de arte não é só beleza, é todo processo. E outro, não tem autor. Ah, foi um software da inteligência artificial, eu uso muito da Adobe, eu tenho construído muita imagem com inteligência artificial até para entender mais, porque eu dou aula da engenharia, da computação, dou aula do direito digital também e as perguntas são sobre nesse sentido. pior ainda mais com o chat GPT e a construção às vezes de código-fonte. A gente fala de código-fonte hoje, só lembra dos oito de janeiro, dos patriotas querendo código-fonte. Mas assim, a construção do código-fonte, você solicita o chat GPT, ele constrói, os caras começam a construir, usar, remendando para fazer um software. Então, isso está muito confuso. Por exemplo, a Microsoft, como eu falei para vocês, ela é dona, por exemplo, do software do Word, mas ela não é autora. você pode ver, quando vocês abrem o Word, aparece um punhado de nome de pessoas, são os autores, porque ela é obrigada a citar. Então, quando você vai para essa questão da inteligência oficial, piora, principalmente quando cai na deep face, na construção de voz. Esse dia eu vi uma plataforma que você tem a capacidade de usar a voz já do Barack Obama, do Trump e de outros, de alguns, do Morgan Freeman, sou fã dele, do Morgan Freeman. Então, você faz textos, joga lá e sai na voz deles. Aí vai para um problema muito mais sério, já cai no penal, já cai no direito da personalidade, que é o direito à imagem, à voz. E outra coisa importante, por exemplo, é muito diferente o personagem à imagem da pessoa. Até o que acontece, se você está tirando fotos de um personagem, por mais que tenha personagem da pessoa, você tem mais um direito atrelado. Eu nunca vou esquecer, foi uma empresa de Araguari que foi fazer uma campanha publicitária com o Lima Duarte, eles contrataram o Lima Duarte, o Lima Duarte veio, e eu conheço o pessoal, porque eu sou de Araguari, eles me ligaram, um deles falou, você calvindo, estou com um problema, o que você pudesse resolver? Nós contratamos o Lima Duarte para fazer uma propaganda, agora ele não quer fazer o senhorzinho Malta. Eu falei assim, mas vocês contrataram o Lima Duarte e negociaram o senhorzinho Malta? Não, nós queremos que ele faça o senhorzinho Malta, mas o senhorzinho Malta não é dele, ele não pode fazer. Você contratou o Lima Duarte, para ter o senhorzinho Malta, você tem que negociar com quem é autor, com certeza é da Globo. Aí você vai ter que negociar o personagem também, porque o personagem tem um direito de autor e direito moral, então a gente cai nisso também. Então, quando ela está falando do meme, ele vai cair nessa ideia, e quando vem a inteligência social, pior ainda, porque como eu falei para vocês, o autor é pessoa física, então você não vai ter autor na inteligência artificial. Se a pessoa disser que foi realmente pela inteligência artificial, ela está falando, essa obra é livre. Quem vai ser o dono? Eu também ainda não sei, a lei tem que definir, porque não tem uma definição ainda, porque eu vou dizer, foi o cara que criou o software, pertence à inteligência artificial? Você pertence à inteligência artificial? Isso aí seria uma obra livre, quase como domínio público? Ou seria porque eu encomendei? Está vendo, Paulo? Cai de novo naquela. Eu encomendei a inteligência artificial? Então, eu passei a pauta para a inteligência artificial? Eu vou ser autor? E a nossa lei fala o seguinte, quem simplesmente assessora o artista para chegar no resultado final, ele não é com o autor. Olha um exemplo, se eu pego lá um desenhista, se eu pedir um desenhista, por acaso eu não sei desenhar, eu quero fazer um personagem, eu descrevo um personagem, minuciosamente chego do lado do desenhista e falo assim, olha, eu queria fazer esse personagem. Aí ele começa a desenhar, não, não, apaga. Eu vou falando para ele como ele deve fazer. Se ele segue tudo o que eu falei, ele simplesmente me assessorou, ele não tem nenhum direito autoral. Agora, se eu simplesmente falo, faço um personagem assim, assim, assado e vou embora, aí ele me apresenta o resultado final, gostei, é isso mesmo. Aí ele é coautor. Está vendo o tanto de detalhe que a gente tem dentro da questão do direito autoral? Então, é isso tudo. Gerson, ia perguntar... Eu queria aproveitar para perguntar, que é uma das discussões que a gente tem muito forte na questão do jornalismo, que é o direito da imagem da pessoa e o direito ao uso da imagem quando você justifica que é o uso da informação. Por exemplo, teve um acidente, fui lá fazer a cobertura fotográfica e a pessoa diz assim, eu não autorizo você a me fotografar, mas ela está envolvida dentro de um determinado acidente que é, entre asso, eu vou considerar aqui que é de interesse social, do ponto de vista da informação, e eu vou lá e fotografo sobre ele. Não sei como você trabalha essas discussões, mas, normalmente, o direito à informação, ele se sobrepõe ao... Claro, desde que não tem uma imagem da pessoa em situação depreciativa, né? Mas o direito à informação, ele sempre prevalece sobre o direito da imagem? Olha, isso aí também está uma grande discussão por conta... E sabe o que complicou isso, Gê? A fake news. A tentativa de construção, mesmo que não seja 100% fake news, mas for já. Antigamente, eles falavam que era questão do direito moral para a memória, principalmente quando você fotografava uma pessoa que estava morta ali no chão. Realmente, sempre foi utilizado, desde que a informação não seja sensacionalista e ela seja para alertar e mostrar uma realidade. Aconteceu o acidente. Isso aconteceu. O lance é que eles começaram, depois de um tempo, a questionar. Ainda não está muito claro. Isso aí vai muito mais para o direito... É o choque. O direito autoral não modifica em nada aí. O direito autoral é do fotógrafo, o direito moral é dele, aí você vai para a imagem, aí você foi para o direito civil, realmente. Então, dentro do direito civil, tem essa questão que vai chocar entre a preservação da imagem de quem está sendo fotografado e depende da situação... Vou dar um outro exemplo para mim, só para você entender em sequência. Depende disso e também, principalmente, ao que você já colocou. A princípio, a gente tem a informação acima de qualquer outro direito individual, porque dentro do direito a gente tem o seguinte, o direito coletivo supera o individual e o social supera o coletivo. se existe realmente uma comprovação de que dentro de uma questão social, coletiva, aquela informação é altamente necessária, até mesmo por uma alerta da forma como está o trânsito, se o acidente foi de trânsito, ou então uma pessoa que foi linchada em praça pública, como foi aquele caso antigo da Xerazade com aquele menino no poste, amarrado, que foi um caso sério que ela intensificou. Está mais do que certo que eles pegaram o menino, não falo menino, mas acho que deve ser mais do que adolescente, quase adulto, quase jovem, agora a gente tem estatuto do jovem também, ele estava amarrado num poste, as pessoas espancaram ele porque ele tinha furtado, roubado algo e ela intensificou, está mais do que certo, tem que fazer isso mesmo, já que a justiça não funciona e ela é âncora. E aí a gente cai no código de ética, porque eu dei aula no jornalista também, dentro do código de ética do jornalista, acho que você é jornalista, você sabe que o âncora ele não pode se manifestar, ele tem que informar. Então a diferença é essa, onde está a informação, onde ele está se manifestando, se opinando, que esse é o problema, porque só a foto em si não é problema. O problema é o contexto, através do texto, que você desenvolve a fotografia. Por exemplo, se eu fosse tirar uma foto, olha o que pode acontecer, já aproveitando esse ganho, eu resolvo tirar uma foto na Praça Tubal-Vilela para falar da Praça Tubal-Vilela. Aí tem pessoas lá sentadas, aí por acaso tem um casal lá que aparece, dá até para identificar, mas eu não quero nem saber quem é esse casal. Eu estou fazendo uma foto no espaço público, eu não preciso pedir autorização das pessoas. Mas por acaso, aquele casal que está ali, está até se beijando, é uma traição que aparece no jornal. Não tem como ele fazer nada contra o fotógrafo, porque o fotógrafo não estava perseguindo eles, não estava focando e estava querendo denunciar. Eles é que estavam no local que não deveria estar, se a gente for pensar, porque é um espaço público. Então, ainda não posso te falar assim, vai depender de cada caso, vai depender. Isso aí vem com o que a gente trabalha dentro da equidade jurídica do juiz em analisar o caso, por mais que a gente tenha essas duas perspectivas, de querer resguardar a imagem da pessoa. Mas a gente tem um princípio muito forte que é esse, o individual não poderia, porque o individual está superando tudo no Brasil. Mas o individual nunca poderia superar o coletivo e nem o social. Então, eu tenho que saber realmente qual é a intenção dessa foto. A mesma coisa de tirar foto em praia, às vezes aparece a pessoa que está na praia, às vezes está com uma condição física que ela não gostaria de estar, aí aparece lá estampada no jornal, mas eu estou tirando foto da praia. Ah, mas eu não queria estar assim, vou processar o jornal. Não vai dar em nada. Quer dizer, vai ter a dor de cabeça, você vai ter gasto, você vai ter gasto com advogado. Mas é aquilo, nós temos dentro do jurídico uma forma de frear isso, que seria o zonorário de sucundência, se for para o lado jurídico. Ou seja, se ela entra com um processo desse e perde, ela vai ter que pagar um percentual para cobrir o gasto que a outra pessoa teve, porque ela incentivou um processo que não deu em nada. Então, a gente vai tendo essas brechas jurídicas. Mas é uma coisa que eu falo, para você ter um processo, basta ter nascido. qualquer louco, a qualquer hora, pode inventar algo e entrar com o processo contra você, por mais absurdo que seja. Então, infelizmente, o direito autoral vai passar por isso também. Quer perguntar, Leandro? Quero. Calvino, eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que vai ser um pouco do que você estava falando, sobre a classificação indicativa nesse manual, por exemplo, que tem no governo federal específico para as artes visuais. Na classificação indicativa, eu fiquei assim, depois que eu li, eu fiquei bem impressionado, porque os conteúdos de nudez, erotização e insinuação sexual, eles são, por exemplo, há 12 anos, já é muito, já tem uma porção de coisas que é permitida, né? E como ficaria essa relação, especificamente, é numa galeria pública, por exemplo, assim, e... Então pode falar, eu preciso dizer, de novo. É, eu, assim, eu, para mim, o maior absurdo que teve no Brasil, que até hoje eu não acreditei, porque a gente sabe que foi uma questão política, foi do Wagner, do Schwartz, porque o caso dele estava mais do que falando lá, cenas de nudez, não sei o quê, mas aí os pais, a mãe, permite a criança entrar. Eu não vejo nada demais, o problema é que nós estamos, numa situação aí que vai além do direito, que é esse negacionismo violento, né? Que a gente está passando. E a questão de nudez, ela tem que ter muitos, é o que a gente discute lá no direito, tem que ter muitas subdivisões, né? Eu mesmo tive um bloqueio no Face, e volto aí para a idade daqui a pouco, só para ilustrar, porque na questão da internet é muito robótico, né? Não tem... Veio uma cena... Eu pus um poema da Maria Bethânia, era um vídeo, né? Ela declamando no Dia do Índio. E tinha... Ela declamando sobre as cenas do Quarupi, né? Aquela festa mais forte que a gente tem indígena, né? E as mulheres indígenas todas pintadas com seias de fora, foi bloqueado como cenas de nudez. Então, assim, mas que nudez é essa, né? Que a gente põe como indicativo, né? A questão é essa... Isso aí é tudo atrelado à perspectiva que a gente está tendo educacional, né? Então, não é só meramente uma questão também do direito personalíssimo em si, do direito civil, na questão do ECA, não é só isso, né? Porque, se a gente for pensar, querendo ou não, a gente convive com a nudez dentro de casa, né? Várias vezes eu já estive nude do lado dos meus filhos, desde pequeno e tudo. E a gente é que oprime, né? Isso aí, né? A gente que encoberta. Mas ainda nós temos essa questão da purificação e é muito... É triste falar por questões religiosas. Então, acho que para evitar maiores conflitos é que eles começam a colocar esses indicativos. Mas qual é a base real? Eu não sei te dizer. Te juro que não sei. porque realmente isso aí não é questionado como uma questão, como é que eles falam? Tirando a liberdade de expressão, né? Para algumas coisas é tirando a liberdade de expressão. Para isso, não é, né? Mas os indicativos que são feitos, eles são baseados no momento social. Porque, se a gente for pensar, eu falo pela minha... Até mesmo a gente sabe que a pedofilia, por exemplo, é uma doença, né? E ela é uma doença chamada de psicossocial. e depende do momento histórico. A minha própria bisavó, ela teve filho com 13 anos, porque no passado era necessário. Você sabe que na Índia as meninas com 12 anos já são expostas a casamento, para casamento. Então, a gente tem que, no avanço da questão social, dessa questão de tentativa, de indicativo, é para uma moralidade que eu não sei se ela é real. eu já nem sei te dizer. Que, às vezes, é até pior, né? Porque a gente vê que... Eu não conheço casos, por exemplo, não estou falando que a gente tenha que andar assim, né? Mas eu não conheço casos, assim, de estupro violento, não sei se não é porque é informado, entre nativos que andam nus. Eu acho que os estupros aumentam cada vez mais, porque nós somos uma sociedade que transformou a manudez numa coisa, como eu falo, desesperadora, né? Da libido humana, né? E parece que a gente só é atrelado a essa libido do corpo, né? Simplesmente das formas do corpo. Será que o sexo está atrelado só a isso? Isso que é o maior problema, né? O que te atrai na pessoa é só a questão do corpo, né? E a nossa cidade mudada assim. Eu, na minha visão, na minha visão de superseceridade, eu vejo que isso é um exagero. porque depende de cada cena. É lógico que você vai ter cenas também que, dependendo da faixa etária, não é o ideal ainda para se mostrar, né? Quando a gente tem essas cenas de sexo mais violento ainda, eu não sei, né? Mas eu não sei nem o que dá. Mas, por exemplo, em um espetáculo de teatro, a gente passa ali, né? Pela vara da infância e da juventude e há uma fiscalização, por exemplo. Pode haver uma fiscalização, como a em show, essas coisas, né? Numa galeria, essa seria a responsabilidade da própria galeria fiscalizar, por exemplo, quem está acessando, se fosse uma exposição, sei lá, para maiores de 12, 16 ou 18. Certo? Sim. Eu já fiz peça de teatro. Acho que foi uma das primeiras festas que eu participei de festival de teatro porque eu fazia tudo também. Eu também já tive casos, por exemplo, de estar imitando o Neymato Grosso, só de fidental, não vou falar qual clube aí, que pessoas começaram a criticar, xingar e foram embora. E o Ney fez isso na década de 70. Eu fui fazer em 2000, né? Da mesma forma. Então, isso aí é muito complexo porque isso aí é a questão fiscalizadora, de fiscalizar realmente, vai passar por esse critério primeiro, depois da identificação da faixa etária. Aí sim. Mas o grande questionamento é o seguinte, e se estão acompanhados dos pais? Entende-se que se os pais autorizam, pode, porque aí você está entrando na intimidade de cada criação, né? Poderia entrar. Mas não tem a responsabilidade direta, realmente, da fiscalização por barrar ali todas as pessoas. Ele vai conferir. Se for uma criança sozinha e tudo, aí ele não tem como realmente deixar. ele cai nessa fiscalização desse sentido. Agora, estando acompanhado dos pais, isso aí realmente não gera diretamente a responsabilidade ali para o ambiente, não. As previsões que a gente tem. É justamente esse caso que aconteceu lá com o Wagner, né? Aquela vez lá no... Porque ele, na porta, estava dito, né? Que tinha cenas de nudez e não sei o quê. Informou. A mãe mesmo assim entrou com a criança, né? Aí os políticos foram tirar proveito da situação, né? Ele foi até ameaçado de morte, né? Recentemente saiu a matéria dele dando entrevista na revista Piauí, sem ser nesse número anterior, no outro, né? Contando tudo o que aconteceu com ele. Por isso que ele ficou trancado em apartamento durante um bom tempo, né? Parece que ele acabou de não ser um livro, né, Calvinho? Com essa experiência. É, eu vi que ele estava escrevendo quando eu li a matéria. Mas é uma questão, Leandro, que é muito complexa, porque isso também depende de locais. Por exemplo, eu cito muito exemplos, assim, que até para entender essa visão, que é uma visão de moralidade também, né? Não tem como não ser. Uma pessoa, por exemplo, sai do Praia Clube, né? De calção de banho descalço e entra no Banco do Brasil para pagar uma conta. Ele vai poder fazer isso aqui? Logicamente que não, vai ser barrado. Mas e se fosse lá em Porto Seguro? Tranquilo. Se for no litoral, tranquilo. Então, isso também depende muito. É uma questão muito que a gente usa no direito, que é regional. As análises dos fatos, eles também trabalham com analogia e também com regionalismo. E dependendo do local. Mesmo em São Paulo, por exemplo, eu não veria... Aqui, talvez, em Berlândia, você vai ter uns problemas. Com certeza você vai ter. Por questões regionais, de uma visão de moral, às vezes... Não é foda falar, mas precária, né? De visões de moral precárias, porque aquilo que ele fala, a nudez não é só para mostrar a questão sexual. Não é isso, né? Então, isso depende muito da questão regional. E aí, o direito, ele também tem que analisar isso. Você pode ter uma decisão. Por exemplo, você faz essa mesma peça aqui, você pode ter um problema jurídico. Você vai fazer em Porto Seguro, você não vai ter problema nenhum. Então, isso vai depender também dessa questão regional e moral da coletividade. Mas a responsabilidade de fiscalização, você vai ter... Quer dizer, para evitar, você vai ter que passar, sim. Para esse indicativo e colocar o indicativo ali. O problema é se você não colocar o indicativo. Aí você teria problema. Mais alguma cocita? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é o seguinte, é muita coisa mesmo. Tem que dar um curso. Não, é. Eu estou montando. A gente diria assim... É muita coisa. É uma demonstração, né, Calvino? Não, mas é... Realmente, eu sei. Por isso que eu estou com esse... Hoje mesmo, eu estou com dois vídeos aqui que eu vou acabar de editar para jogar lá no YouTube. No YouTube que eu tenho, que é o da Movimentarte, né? Porque lá já tem três. E eu estou pedindo para as pessoas me mandarem perguntas e casos. Por exemplo, tudo isso aí que vocês falaram, já me deram várias ideias para eu fazer um vídeo. E esses vídeos meus estão sendo na faixa de 15 minutos. Aí eu fazia cada um específico, dessa questão da modalidade, da questão da utilização de fotografia, por exemplo, como o Gerson falou, dessa questão da utilização da inteligência oficial, essa questão da faixa etária, já me deram ideias para vídeos. Mas, ao mesmo tempo, eu estou montando um curso genérico de direito autoral para deixar em uma plataforma, porque eu não vou conseguir fazer ele rápido. É muita coisa. Tem anos que eu estudo sobre direito autoral e está cada vez mais complicado. Principalmente agora que chegou na inteligência oficial, complicou mais. A internet alastra, né? E a visão que as pessoas que têm é o seguinte, se algo está na internet, está livre. Não. O pessoal acha que a internet é um espaço público. Nunca foi. A internet é um espaço privado. Para você ter internet, você tem que pagar. Quem monta a estrutura da internet? São empresas privadas. O seu perfil na internet do Face é privado. Você bloqueia quem você quiser. E as pessoas acham que é tudo livre. Não é. Se eu ponho uma imagem ali no meu Face, eu não estou autorizando as pessoas compartilharem. A gente sabe que é uma motivação. Por isso que eu falo, o meme não é livre. Não é. As pessoas não têm o direito de sair pegando assim, compartilhando, a não ser que seja informativo. Por exemplo, no jornalismo, vocês sabem. Eu posso compartilhar informações. Por isso, Gerson, talvez até fortalece o que você estava perguntando. Eu tenho o direito de pegar algo que você escreveu. Eu não posso fazer nunca anterior. Talvez vai cair até na questão da fotografia. Eu posso pegar, depois que você publicou, você escreve para o UOL, publicou lá. Depois eu posso compartilhar aquilo num blog meu. Mas eu tenho que citar a fonte. Mas nunca anterior. Porque isso é livre. Está dentro da nossa lei de direitos autorais. Então, são muitos detalhes que a gente tem para falar de direito autoral. A ideia primeira que era fotografia, mas a gente navegou em coisas. Mas acho que vale a pena. Na realidade, a gente estava meio que interessado mesmo em... Eu acho que essa fala sua, inclusive o seu link, os seus links, se você nos disponibilizar... Logo passar para você depois. Ele vai encorpar muito o nosso trabalho, pessoal, porque o público... Eu imagino que esse trabalho vai chegar às escolas públicas e eu acho que tendo o link lá, fica bem bacana para as pessoas acessarem esses debates. E esse é um debate muito legal para quem lida com imagem. Nossa, é demais. Não só a imagem, né? As obras todas, quaisquer que sejam. A musical também, a literatura. Eu já estou imaginando que, em algum momento, o Gerson já tomou nota ali para te convidar, para falar para os alunos dele, a Hegner também. Vixe, eu vou na hora. Adoro. Se precisar que eu vá em uma sala de aula, eu vou. Só temos que combinar horário. Vou mesmo. Pode me chamar. Então, pessoal, a gente está caminhando para uma hora e meia. Se vocês não tiverem mais o alto nenhuma pergunta, a gente pode caminhar para o fim. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, e você, Calvino, você, Hegner, você, Géssimo, você, Leandro, a gente pode... Eu só gostaria de saber se eu consegui responder, se eu não fugir um pouco das perguntas. Eu só queria agradecer ao Calvino pela atenção, pela disponibilidade dele. Ele trouxe muitas questões para a gente, porque realmente são assuntos espinhosos e estão em mutação. Nossa! E aí eu acho que ficaram perguntas que eu nem consegui elaborar as questões, porque são muitas informações. Então, gostaria de te agradecer demais. Se possível, você passar para a gente esses links desse material que você tem disponibilizar para a gente? Eu posso passar para o Paulo e ele passa para vocês? Com ótimo. Porque já entrando num deles lá na página, que eu estou direcionando, eu tenho três do YouTube. Tem uma outra que eu fiz muitas aulas, muitas respostas direcionadas para o New, por causa de pandemia, mas também são aproveitáveis. E eu tenho outra que eu estou construindo assim, estou tentando fazer um por semana. Hoje mesmo eu vou montar, de hoje para amanhã, dois. Vou lançar lá mais dois novos. Mas ela já tem três. E algumas dessas coisas que vocês perguntaram, não na questão faxetária, mas voltada para o uso da foto, tudo tem, da inteligência artificial, já tem. Falo até mesmo da questão, o pessoal pergunta, registre obras, o pessoal fica muito preocupado. Nossa, como registrar obra? De que forma que é? Estou falando. O de hoje eu estou falando sobre a questão do domínio público, quando é que cai, explicando minuciosamente, porque não é só a obra, você tem os direitos morais, você tem os direitos conexos, são muitas coisas. Obras que caíram no domínio público. Por exemplo, nós estamos com obra de domínio público, qualquer um de vocês pode usar livremente, Monteiro Lobato, Noel Rosa. Então eu vou dando esses toques também, como que faz isso também, a utilização. Mas eu queria agradecer, Paulo, o convite. Nossa, bom demais. O que eu mais gosto é de passar o pouco o que eu aprendo, porque é uma troca de conhecimento. Até a natureza do direito autoral é essa, como eu falei. Conhecimento não é meu, não é seu, é nosso. A gente tem que construir junto. E não dá para a gente correr atrás de tudo. Cada um aprende um pouquinho e troca conhecimentos. Eu faço questão. Estou disponível a qualquer um de vocês quatro para outras coisas. Tranquilamente. Só tem a agradecer. Eu também queria agradecer muito, Calvino. Só que eu queria sair daqui sem tirar muita dúvida aqui rapidinho com vocês. Vamos embora. Coisa de professor também. Como você... Da arte, melhor. Você estava falando sobre a questão da fotografia, pensando na questão da pintura, pensando no que é arte. É a criação do espírito? Não é o resultado? É o processo da intencionalidade que você tem? A gente tem o impressionismo na arte e depois se tem a fotografia. O que falta para a fotografia chegar, por exemplo, a ser reconhecida como arte? Da mesma falta pensar no impressionismo. Se você tem uma proximidade entre a realidade externa e que você se desporta a partir dela para uma produção. Gerson, eu acho isso aí tão difícil de visualizar na fotografia, porque é aquilo que eu continuo falando. A natureza da fotografia, a gente acha que a fotografia é a imagem. E a fotografia não é a imagem. É o que está em volta da imagem. Não sei se você vai conseguir entender. É como o fotógrafo visualizou e ele pegou o plano que ele queria. É como ele viu o ângulo que ele queria. É como ele viu a iluminação. Vai alterar a imagem? Vai. Mas ele não construiu a imagem. É diferente. Porque você pega um pincel, você vai estar ali pintando. Você sabe melhor do que eu, vai estar ali pintando. Você faz. A fotografia, não. Vamos pensar no passado. Você põe a fotografia, imagina aquele pessoal que tinha ficado com a cabeça presa, na época do Império. Ficava ali alguns minutos, ele ligava ali a máquina, aí fotografava. Qual foi a obra de arte que o fotógrafo fez nesse sentido? Nenhuma. Nenhuma. Hoje, a gente tem isso. A gente consegue pensar anteriormente, que nem o Paulo está falando. Ele não gosta de fazer o trabalho posterior. Ele já busca, na hora de fotografar, o resultado que ele quer. Essa é mais forte ainda o papel dele na construção. Eu nem falo da... Não é da construção da imagem. É como ele vai modificar a imagem que existe, que tem a personalidade dele. Mas, no fundo, ele está capturando a imagem. Então, a fotografia, quando a gente pega a fotografia ou vê, parece que ali é a obra de arte. E a fotografia vai chegar nessa condição. Se for para a ideia do impressionismo, como você está falando, você faz isso a posterior. Eu faço muito isso. Eu trabalho isso com Photoshop e aí vai. Então, isso é que mostrou que a imagem fotografada ela poderia ter um trabalho posterior, que aí você fala manipulação de imagem, que poderia chegar até isso, o impressionismo. Você pode fazer com uma régua preocupada com a inteligência artificial, simplesmente com a inteligência artificial, ou você faz. Eu tento. Até aqui. Eu trabalho o tempo todo com isso aqui. Uma mesa digitalizadora com pincel. Eu pego uma fotografia, às vezes, eu vou trabalhando em cima dela. É como se eu tivesse jogado um punhado de tinta aqui na tela, por exemplo, uma imagem de um tucano. Está ali, eu fotografei, mas depois eu posto também modificando para fazer uma questão de impressionismo em cima da fotografia. Mas não é a fotografia em si, mas é a imagem e resultado da fotografia. Porque a fotografia é um processo mecânico, que depois ela traz esse resultado final. A gente chama aquilo de foto. Que eu nem sei se é o certo ou errado, não vou nem discutir. Mas ali, para a gente que vai analisar o direito, que o momento do fotógrafo é durante a hora que ele está imaginando como vai ser o resultado, que pode ser o resultado que ele quis ou um pouco até diferente, mas ele gostou. Ou seja, às vezes ele aceitou. Um exemplo que eu fiz uma vez com o Zalvo foi o seguinte, imagina. Até para questionar a autoria. O fotógrafo tem uma máquina que ele consegue ali programar que ela de 5 em 5 minutos vai tirando foto. Aí ele pega essa foto, essa máquina, põe lá no meio da Praça Tubal-Vileza. Nossa, como é que ela chama agora? Esqueci. Tubal-Vileza? Esmeni Mendes. É, Esmeni Mendes. Você coloca lá no meio e deixa a máquina... E você vai embora. Estão chamando de Esmeni Mendes, mas dependendo com quem você conversar, você vai levar uma traulitada, porque... É assim, enfim. Existe uma luta política transformada. É justamente aquela questão que eu estava compreendo da visão moral da cidade de Irlandia. Aquela coisa. Mas se você deixa a máquina ali, eu até brinco com os alunos, se você deixa ela tirando e volta no outro dia, você não vai ter nada para levar a máquina. Mas se a máquina ainda está ali, você vai ter um cunhar de fotos. De 5 em 5 minutos. Vai ter 12 fotos por hora. Mas você nem sabe o que vai acontecer. Mas pode ser que tenha fotos ali, imagens fantásticas. Pode ser que ela disparou no momento que uma pomba estava passando na frente da máquina fotográfica. Com a iluminação, porque o sol estava a tantos graus. Às vezes estava até um pouco mais nublado. Que o resultado não é o que você estava buscando. Você só deixou a máquina ali. Aí eu pergunto, isso é obra de arte? Está vendo? Porque não tem a participação humana. A participação do homem foi só colocar a máquina ali e deixar acontecer. Então, a fotografia mesmo é o trabalho de você estar ali olhando e enquadrando. Que é quase mais ou menos essa questão que, de certa forma, está até tirando o trabalho de muitos fotógrafos. Por exemplo, a Régua falou um caso que aconteceu comigo e um rapaz me ligou que ele tinha pego uma foto na internet, descuidado, fez aqui um portfólio de uma empresa de turismo em Uberlândia. depois recebe uma notificação de 20 mil reais para ter utilizado a foto. E era de uma praia. Aí o cara queria 20 mil, não sei o quê, discutindo. E aí ele me pediu, fiz a contranotificação. Falei, não, mas a imagem não é sua. Não, lógico que não. A foto é. Aí fui explicar. A imagem é lá da praia. Tá, mas o seu papel não cabe a ser. Você está falando que alega que a imagem é sua. E eu usei a oratória. Nessa hora você foi, fui um discurso. Nem sei se eu fui sofista. Mas assim, eu usei essa linguagem da oratória para dizer, a imagem não é sua. A fotografia é. Eu posso ir lá tirar uma fotografia no mesmo ângulo. Só que a gente não tem condição. Foi conseguir cair para dois mil reais. Independente do valor. Mas a questão é o seguinte, hoje com a inteligência artificial, o que você faz? Você pega ali e abre um software, até da Adobe mesmo, que eles ainda estão terminando, se você entrar no Adobe Express, você entra ali e fala assim, faça uma imagem de uma praia com coqueiros. E aí você põe lá, quero foto. Ele faz a foto. Aí você não tem autor. Você não tem dono de imagem. Isso aí toma o trabalho do fotógrafo. Ou seja, que empresa, média empresa e pequena empresa hoje vai contratar uma agência publicitária ou um fotógrafo para fazer um trabalho publicitário? A inteligência artificial está arrasando. isso. E se for pensar, eu posso pegar uma foto dessa também, jogar na inteligência artificial, falar assim, transforme isso no impressionismo. Eu tenho um quadro. Se eu não conto para ninguém, aí eu passo a ser imoral, não falo o que foi feito pela inteligência artificial, eu vou falar que fui eu que fiz e vou ter o direito autoral sobre isso. Olha o tanto que nós estamos numa cilada. Por isso que eu falo que tem que pensar rápido e tentar regulamentar isso de alguma forma. nós estamos com uma lacuna jurídica que a gente está sem definição. É difícil. Agora, se a foto em si vai chegar nisso aí, eu acho que é o trabalho posterior, que aí já seria outro trabalho. Eu poderia pegar uma foto sua, olha, Calvino, essa foto é minha, transforma ela em impressionismo. a foto é sua, a imagem não é sua, e quem fez o impressionismo fui eu, aí piorou. Nós temos duas pessoas em cima de uma foto que não tem dono, de uma imagem que não tem dono. Eu não sei se a máquina fotográfica diretamente faria, ela tem alguns recursos, tem máquina fotográfica que tem recursos que ela altera, já faz um pouco embaçado, tendendo talvez até o impressionismo, mas eu acho que... Calvino, para atrapalhar um pouco, para atrapalhar um pouco aí, tem uma citação aqui que eu não vou me lembrar agora, que é do... O Felipe de Bois, ele fala sobre o trabalho do fotógrafo Denis Roche, e ele fala assim, é uma expressão mais ou menos assim, a pedra, o pedregulho e o precipício. É assim, se você olhar para um pedregulho e fixar o olhar, em algum momento ele vai se tornar um precipício, a pedra vai se abrir, entendeu? Então, acho que com essa coisa de manipulação de imagem, é como se a gente tivesse entrado num labirinto, ou estivesse olhando para uma pedra, às vezes você olha para uma imagem, uma imagem qualquer, e aí você tem que pensar que ela é um precipício, ela é um abismo que você vai entrar, né? E aí, permeada por essas questões todas que você colocou de direito, eu acho que foi isso que a gente fez, né? Você sempre vai pensar hoje em dia. Caiu um precipício, né? É verdade. É, a gente vai ter muita dor de cabeça ainda para isso aí, vai ter muita. Então, pessoal, na intelectualidade humana, na criação, a gente passa por esses contextos todos, não tem como fugir. O que me preocupa é isso, porque realmente você pode ter certeza. eu vi gente falando assim, ah, não vai substituir o homem na criatividade. Não, mas é lógico, porque, como eu falei do resultado da fotografia, por quê? Se eu olho o pôr do sol, eu vou imaginar eu e o Gerson olhando o mesmo pôr do sol, só que naquele dia eu estou baqueado, eu estou arrebentado. Acabei de receber uma informação que minha esposa vai separar de mim e ele está todo feliz. Se nós formos fazer uma obra daquele pôr do sol, cada um vai fazer de um jeito totalmente diferente, porque a gente é motivado por um sentimento, que esse sentimento eu tenho certeza, eu arrisco a falar, que não vai conseguir buscar dentro da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial no fundo, Regman, você perguntou, a minha visão é que a inteligência artificial nada mais é que um grande plágio. Porque ela só constrói baseado em quê? Pegando outras obras, mesclando e fazendo uma coisa nova. Ela mistura, ela não faz por si só. Não faz. Se ela não tiver aquelas informações de obras pré-existentes, de textos pré-existentes, ela não vai fazer. eu mesmo provoquei o chat de PT para fazer seis poemas para mim, falando sobre a vida e a morte. Um é como se fosse o Fernando Pessoa, outro como se fosse Carlos Dumont, outro como se fosse Cecília Meirelles, até Bukowski eu pus, eu pedi para fazer soneto. Ela me fez soneto 4-4. 4-4-4-4. Você pode pedir para escrever uma tese e colocar, por exemplo, debatendo um assunto baseado em determinados autores, nas teorias do autor tal, tal, de acordo com o campo de estudo, de pesquisa de determinado, entendeu? Ela escreve uma tese de tantas páginas. Se escreve. Se escreve um caso, um aluno levou um caso de sala de aula de um rapaz que foi reprovado porque ele fez o TCC assim e acho que ele não leu. E lá no meio do TCC estava assim, essa inteligência artificial entende dessa forma. De acordo com essa inteligência artificial e o professor viu isso. Fez um TCC inteiro, bicho. Então a gente está assim, a questão da publicidade já está caindo para isso, já está caindo. Pessoal, nós precisamos finalizar porque senão depois vai ter muita coisa para decupar. Eu gostaria de agradecer vocês então e gostaria de abrir para vocês também e falarem a palavra final de vocês. Muito obrigado, Calvino. Muito obrigado, Gerson. Eu que agradeço. Eu agradeço mais uma vez, Paulo, por estar abrindo essa possibilidade para mim, porque, de certa forma, também estou até divulgando o meu trabalho também, mas o que para mim é mais importante é tentar colaborar com o conhecimento que eu tenho. Muito obrigado. Calvino, só agradecer também e é isso. Muito obrigado pela oportunidade e pelo compartilhamento com todo mundo aqui. Valeu. Eu agradeço novamente, Calvino. Muito obrigado pela possibilidade desse debate com você, dessa conversa. Obrigado, eu te agradeço. Abraço para todos, então, até o próximo papo. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.